Olá, seja muito bem-vindo ao Bookmap. Nesse vídeo você vai aprender como instalar o Bookmap no seu computador. O primeiro passo é você se logar no portal do Bookmap no Brasil. Tenha clareza que você está no bookmap.com.br e clique em login no superior direito da sua página web. Você será direcionado ao portal do Bookmap e será solicitado para fazer o seu login. Bem, utilize as credenciais que foram enviadas por e-mail para você, juntamente com a contratação da sua licença. E lembre-se que existe uma senha e login para acesso ao portal e uma senha diferente para acesso ao Bookmap e aos dados da Cedro. Tudo bem? Coloque aqui as suas credenciais para acessar o portal do Bookmap e clique em login. Muito bem, acessando o seu portal você terá acesso à sua licença, aqui, e também aos links de download. Bem como materiais educativos e acesso ao suporte do Bookmap, nesse menu superior aqui. Vamos voltar ao download de licenças e clicar em download Bookmap. Dessa forma você fará o download do Bookmap no seu computador. Selecione o local e clique em salvar. Muito bem, assim que você salvou, você pode dar dois cliques nesse ícone ou ir na pasta onde você salvou e dar dois cliques para iniciar a instalação do Bookmap. Clique em Next, confirme e concorda com os dados, com as licenças e os acordos do Bookmap, pode confiar. Clique em Next, Install. Prontamente será instalado os arquivos do Bookmap no seu computador. Muito bem, assim que completou a instalação dos arquivos no seu computador, você será solicitado se você quer rodar o Bookmap automaticamente ou não. Eu vou desselecionar esse box para mostrar para vocês com o ícone que já foi criado no meu desktop para como instalar, como fazer a inicialização do Bookmap. E nós vamos adicionar a nossa licença. Vou colocar para finalizar. Dois cliques no ícone do Bookmap que está instalado no seu desktop. O Bookmap está instalando, nós vamos fazer copiar a licença. Ctrl-C, seleciona a licença, clique em Ctrl, seguir o Ctrl e coloque o C para copiar. Vai ser a licença que nós vamos usar para adicionar no Bookmap. Coloque a sua licença nesse box, Ctrl-V. E ativar. Muito bem, você será direcionado para essa tela inicial onde você tem algumas opções de inicialização do Bookmap. Vamos selecionar essa terceira opção nesse primeiro momento e clicar OK. E assim você está conectado ao Bookmap, pronto para carregar os seus primeiros ativos, fazer a conexão dos seus dados e operar. Muito bem, lembrando que você pode retornar ao portal e ter acesso às educações, os vídeos explicativos para acessar como fazer a conexão com seus dados CEDRO e conhecer todas as funcionalidades do Bookmap. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.